O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia, DETRAN, alerta aos proprietários de veículos com placa final 1, 2 e 3 que o licenciamento anual deve ser efetivado até a data limite, que será amanhã, dia 28 de março. Caso contrário, estes proprietários de veículos com as determinadas placas poderão ser multados e sofrerão autuações, multas estas no valor de R$ 293,47, além de remoção do veículo ao pátio da Siretran, conforme a legislação de trânsito no artigo 235. Portanto, é importante ficar atento quanto a este final que será amanhã. Lembrando também que, a quitação sendo efetivada dentro do prazo, o proprietário do veículo terá 5% de desconto no IPVA. Aqui da Siretran de Rolim de Moura, com imagens de Emanuel Banque, Almir Sates para o jornalismo da SIC TV.